Dia C, Dia de Cooperar, mobiliza todas as cooperativas do Brasil. Leonardo Boeste, superintendente do Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, explica o início do movimento. Todo o projeto, ele nasceu no estado de Minas Gerais e depois ele foi nacionalizado. Inicialmente, ele era comemorado no Dia Internacional do Voluntariado, no mês de agosto. Mas, como nós estamos no cooperativismo, e quando você fala Dia C, Dia de Cooperar, na verdade, todo dia é Dia de Cooperar. Esse é o slogan que a gente adota aqui no estado do Paraná. Até por uma certa pressão, digamos assim, uma demanda do estado do Paraná, nós solicitamos que esse dia passasse a ser comemorado, celebrado, junto com o Dia Internacional do Cooperativismo, que é sempre o primeiro sábado do mês de julho. A ação solidária das cooperativas ganha mais sentido ainda neste período de pandemia. Hoje, elas estão podendo ajudar, mas nasceram por necessidade. Mais do que nunca, as cooperativas precisam mostrar o seu valor, mostrar a sua força, porque se você analisar a história do cooperativismo, de onde vem a cooperativa? Ela vem da dificuldade. Ela vem de uma comunidade extremamente miserável, onde trabalhadores não tinham condições dignas de trabalhar. E lá se criou, através da Força da União, um novo movimento, um movimento que hoje é mundial e que está presente praticamente em todos os países, independente do modelo econômico e político que o país tem. As cooperativas brasileiras estão juntas com o Movimento Agrofraterno, liderado por 47 entidades do Instituto Pensar, Organização das Cooperativas do Brasil, pelo sistema CNA-SENAR, com o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária e da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, madrinha do movimento. De acordo com Leonardo, os resultados são animadores. Se a gente tivesse iniciado o ano dentro do dia C com o Agrofraterno, tenho certeza que os nossos números seriam muito diferentes. Mas, mesmo assim, iniciando essa campanha, aí no mês de maio, início do mês de junho, nós conseguimos arrecadar, em termos de alimentos, só aqui no estado do Paraná, mais de 300 toneladas de alimentos.